Vamos receber agora, ele que já faz parte do nosso programa, já é filho da casa, que é Pedro Roque. E não é mais correspondido, as lágrimas correm no rosto, o peito fica ferido, preciso te reencontrar para matar meus desejos. Te sentindo em meus braços, e te cobrindo de beijos, eu sonho com esse momento, entendo e adendo aos meus apelos. Quanto tempo não te vejo, que saudade de você, vou me ajoelhar aos teus pés, só para poder te dizer. Porquanto ainda te amo, eu quero viver com você. Quero afagar seus cabelos, de dia e de madrugada. Sendo mais feliz do mundo, junto de você amada. Quero ver o mel da sua boca, me lançar no batom, no doce lar lá de casa, te mostrar todo o meu tom. Quanto tempo não te vejo, que saudade de você, vou me ajoelhar aos teus pés, só para poder te dizer. Quanto tempo não te vejo, que saudade de você, o quanto ainda te amo, eu quero viver com você. Eu quero contigo viver. Eu quero contigo viver. Eu quero contigo viver. Eu quero contigo viver. Sobre-se